E nos próximos capítulos de Minha Fortuna Te Amar, o Simba toma o lugar do Gustavo na oficina e humilha ele. Tudo começa quando o Simba é demitido da oficina por Gustavo, por roubo e desacato. Ele vai atrás da Constanza e pede para recuperar o seu emprego, e diz que fará qualquer coisa por ela. É daí que ela pede para ele matar o William, o personal que perturba ela. Ele aceita a proposta e em troca vira chefe da oficina. Ele cumpre com o seu trato, e ela diz para o Gustavo que o Simba vai tomar de conta da oficina. E ele diz que não vai aceitar esse tipo de coisa, porque além dele ser ladrão, não sabe administrar nada. E ela humilha ele, diz que a oficina dela está em seu nome, e ele é um inútil. E antes que o Gustavo comunique aos funcionários que o Simba agora é o chefe, o Falgado chega, humilhando e botando ordem. Os funcionários não entendem, e o Gustavo explica tudo, e diz que isso será por pouco tempo, porque ele vai recuperar sua empresa. Mas ele nem imagina que a Constanza e o Simba são cúmplices. O João Gabriel se irrita com a situação, e vai até na sala, atrás do Simba. E o Simba, ironicamente para lhe provocar, diz a ele que a Olga não gosta dele, só está usando, mas ela quer o Vicente. E vai beijar ele, pensando no irmão. Isso porque esse dia, o João Gabriel já vai estar namorando a Olga, e vai querer casar com ela e ter cinco filhos. Mas ela realmente não quer nada com ele. O João Gabriel diz que isso é mentira, e lhe dá um soco. Depois, o João Gabriel vai até o salão de beleza, e comunica a Sol e a Olga do que aconteceu. Elas decidem ir até a oficina. O Simba humilha todo mundo, e até o Gustavo, e manda ele limpar o chão. A Sol chega e vê o seu amado naquela situação, e lamenta muito. Mas ele diz que isso é passageiro, ele vai recuperar o seu posto. E a bandida da Olga vai direto ao escritório falar com o Simba, que está disponível, e precisará da ajuda dele. E ele será recompensado. E o malandro gosta da ideia. O Brasil é um papel. E o romano foi para o seu status. E o cristão é um papel. Obrigado.